Então é o seguinte, os MOBAs, em geral, eles são jogos de time, geralmente 5 contra 5, tá? Foi originado ali a partir do Warcraft 3, o Dota, o primeiro Dota, nesse modo 5 contra 5. E você enfrenta os adversários, o seu time adversário, porém no mapa você também tem objetivos neutros, tá? E basicamente, durante o jogo, o que você faz é, você desenvolve o seu personagem, você desenvolve o seu herói através de pontos de experiência, que você usa pra subir as suas skills, as suas habilidades, tá? E itens que você compra na lojinha através de gold, tá? Então você começa aqui, você compra alguns itens iniciais, pra você poder começar o jogo. Eu tô em cima do mapa aqui, eu não quero ficar em cima do mapa. Estão vendo o mini mapa? Os mapas de MOBAs são bem parecidos e basicamente, tirando rotas, que às vezes tem duas rotas, mas basicamente, olha só, tem três rotas. Tem a rota de cima, esse caminho aqui com duas torres, ó, uma, duas, três torres. Tá vendo? A rota de cima. A rota do meio, que é a mais curta, vem direto de uma base pra outra. Tá vendo? Aqui tem uma, duas, três torres, uma, duas, três torres. A rota de baixo, com uma, duas, três torres, uma, duas, três torres. Tá ligado? Então, a gente carinhosamente chama de T1, T2, T3. Tá? Então essa torre dentro da base é T3. Essa torre aqui, T2. Essa aqui da frente, T1. Não precisa desses termos não, mas é, torre 1, torre 2, torre 3. Então eu tô vindo aqui na rota de baixo. O time pega esses cinco jogadores e espalha no mapa, de forma que você consiga desenvolver os cinco personagens de maneira igual. Entendeu? Uma das maneiras de desenvolver o personagem é ficar na rota. A rota, em cada base, é, spawna, desses inibidores aqui, esses soldadinhos, chamados de Minions ou Creeps, no Dota, né? E se você fica perto dele, quando ele morre, você ganha experiência, tá vendo? 59 de XP. É simples assim. Só ficar perto, quando qualquer adversário morrer, ou quando qualquer Minion morrer, você ganha experiência. Tá? Se você matá-lo efetivamente, você ganha dinheirinho. Quatorze de dinheiro, tá vendo? Que é o que a gente chama de farmar. Né? Farmar gold. Então eu tô acumulando gold, que eu posso usar, voltar na minha base, voltar na lojinha, né? Pra comprar itens e desenvolver meu personagem. Então, eu tenho aqui a Ri, eu tenho minhas habilidades, coloquei um ponto nessa habilidade aqui, que é um tiro da minha bolinha, ó. E coloquei um ponto na habilidade, que é o meu escudo de chamas, que ela atira quando chega perto do adversário. Entendeu? Então é só eu ficar perto do bicho. Olha só. E o que que é o meu objetivo? O meu objetivo final é entrar na base do adversário e matar o Nexus ou o Trono no Dota, né? Ou o Anciente. Depende. É esse o objetivo aqui. Então, geralmente são cinco jogadores, na rota de baixo ficam dois jogadores, na rota do meio fica um jogador, na rota de cima fica um jogador, e fica um jogador fazendo o que a gente chama de jungle, que é essa parte do meio do mapa. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou subir de nível... Tirei cooldown e tirei recuperação de mana, ok? Então eu vou usar o ult aqui da Ri. Então tem alguns bichos aqui, entre uma rota e outra, que a gente chama de jungle, selva, floresta, mato, né? Depende. E esses bichos, eles também dão XP e Gold. Deixa eu matar um aqui, vocês vão ver que dá XPzinha e Gold. Então, ó, XP e Gold. Então, como dá XP e Gold, uma pessoa tem condição de ficar fazendo esse mato, né? Pra desenvolver seu personagem. Então os dois times, geralmente, usam desse recurso. Tá? Então, dois embaixo, um no meio, um em cima e um na jungle. E aí esse cara da jungle, ele geralmente passeia o mapa, porque os campos da jungle ficam espalhados, né? Não é como a lane, como a... Quando a gente fala lane, é a rota, né? As rotas de cima, de baixo, do meio. Onde os creeps, simplesmente, vêm pra briga. Você já tá aqui e vem as minion waves, creepy waves, né? Nessas ondinhas de bichos. É... Por que que é dividido assim? Por que que tem dois embaixo? Esses dois, eles não dividem, experiência? Dividem. Basicamente, o que que acontece? Embaixo ficam objetivos importantes no começo do jogo. Que é um dragão que nasce aqui. Dá até pra ver. Deixa eu tirar o fogo afora aqui, peraí. Desligar. Aqui, ó. Tem um dragão. Entendeu? Um pouquinho fora. Acho que não tem. Tá aqui. Enfim. Esse é um objetivo. O dragão é um objetivo neutro. Que dá buff pro seu time inteiro. Tá? E ele fica mais perto de onde? Da rota inferior. Da rota de baixo. É por isso que é colocado dois personagens aqui. Pra que eles tenham maior influência. E consigam... É... E consigam matar o dragão com mais facilidade. Esse caranguejo aqui... Ele é um bichinho... Como se fosse um integrante da jungle. Da selva. Da selva. Quando você mata ele, ele vem pra frente do dragão e dá visão. Aqui, nesse redondo. Ele vira uma sentinela. Tá vendo? Dá a visãozinha ali no... Quem passa aqui. É bem interessante. Alguma dúvida? Aí tem as funções. Quem fica embaixo, geralmente... É um... Carry. Que a gente chama. Ou ADC. Né? Esse carry. É um personagem que precisa de dinheiro. Que precisa de farm pra desenvolver o personagem. E que no final do jogo fica muito forte. Geralmente no começo do jogo ele é um cu. É um personagem horrível. Tá? Que geralmente é um atirador. Um arqueiro. Uma pessoa que usa pistola e que atira de longe. Por que que geralmente ele é assim? Pra ele poder farmar tranquilo. É... Geralmente ele tem skill de escape. Se ele puder, alguma trap. Alguma... Alguma mobilidade pra sair. Né? De... Pra não morrer. Fácil. Os melhores são assim. E vem com ele, geralmente. O que a gente chama de suporte. Que é um mago. Ou algum... É... Algum personagem que tem facilidade em proteger. Um aliado. Ou em causar dano nos inimigos. E deixar com que o seu... É... Carry. Né? Que a gente chama carinhosamente no LoL de ADC. Que é... É uma sigla que significa... É... Attack, Damage, Carry. Que é basicamente... O Carry de dano físico. Tá? Então o Carry ele precisa farmar. Ele precisa matar esses minions. E ir acumulando dinheiro. Porque ele precisa muito comprar item. É por isso que ele vem no... No... No bot. Né? Embaixo. Níveis... Não são tão... É... Tão necessários. Então ele pode... Dividir a experiência com o suporte. Que tá protegendo pra ele conseguir pegar dinheiro. Que é o que importa. Ele quer fechar item. A partir do momento que ele tem dois, três itens fechados. Aí é um cara que fica extremamente perigoso no jogo. Vai te matar com duas, três flechadas. Tá? Pra que servem essas torres se não tem nenhum torne? Exatamente. No meio, geralmente fica... É... Ficam personagens de utilidade, de iniciação. Assassinos, magos em geral. São personagens que não são suportes. Né? Alguns magos... Vamos falar de Lux, por exemplo. Pode jogar no bot como suporte. Morgana. Pode jogar no bot como suporte. Brande. Pode jogar no bot como suporte. Mas também são personagens que são trabalhados no meio. Velkos. Pode trabalhar no bot como suporte. Mas são magos. Veigar, também. São magos que... É... Que eles podem ser desenvolvidos no meio. Você pega o personagem... Né? Como suporte, ele não vai ter farm. Você não vai ficar pegando dinheiro. Você vai pegar experiência. Você não vai comprar tanto item. É... Você vai mais confiar nas suas habilidades como um jeito de ajudar o seu time. E já jogando ele no meio, você vai crescer ele tanto em experiência maior, quanto em mais dinheiro. E aí você vai fazer item e ele vai se tornar um personagem que não é suporte. É um personagem que a gente chama de core. Ok? É... Então... Sei lá. Geralmente midi. No midi se usa... É... Upar, né? Desenvolver esses personagens que são mais... É... Magos. Mais assassinos. Que tem mobilidade, que tem facilidade de... De... Influenciar o jogo depois com algum tipo de iniciação. Com mobilidade, com dano massivo. Com supremas poderosas. E no topo... É... Geralmente onde se desenvolvem personagens... Que a gente chama de bruisers. Ou suportes iniciadores. Ou personagens iniciadores. Né? Então você tem ali Urgot. Vocês tem o que? É... Trim da Merda que eu tava jogando. Vocês tem... É... Sei lá. O Renekton lá. Que é o caranguejo. Heaven. Fiora. Né? A... Blitzcrank. É um personagem que é jogado de suporte. Mas também é desenvolvido no top. É upado aqui na... Na rota de cima. São personagens geralmente que são duros. Né? Pra também não... Pra ter algum tipo de linha de frente, né? Por enquanto a gente falou que aqui embaixo tem... É... Um ADC. Que é um cara frágil. E que no final do jogo fica forte. Mas é um cara que não quer tomar porrada diretamente. Um suporte. Que tá dividindo o XP. E também não vai desenvolver tanto o seu personagem. Um mago. Ou um assassino. Que também não é um cara duro. Não é um cara pancador. E o que que falta nesse time? Linha de frente. Quem é que vai iniciar? Você quer colocar um mago pra iniciar a briga? Não vai. Você quer colocar o seu ADC pra tomar porrada na linha de frente? Não vai. Suporte? Não vai. Então geralmente... É... Você vê que o time precisa de uma iniciação. Aí você põe no topo aqui... Um Blitzcrank. Blitzcrank é o iniciador foda. Uma... Ilaoi. Não é o iniciador, mas... Ela é uma front line. Ela é tanque. Ela aguenta porrada. Entendeu? Você upa um... Sei lá. É... Malkai. É o Malkai que é aquele... É o Malfit. Malfit. Você upa um... Sei lá. Recarim. Né? Isso. É... Olaf. Quem mais? Enfim. E aí tem outros personagens que são os junglers. Né? Eles rodam o mapa. Enquanto esses personagens que estão nas rotas tentam se desenvolver, o jungler tanto farma quanto tenta gank. Tenta matá-los pra dar vantagem pro seu time. O jungler tenta desenvolver vantagem pro seu time. É uma hole mais difícil. Né? Talvez por isso que vocês digam que... Ah, eu não entendo nada. É porque eu tô tentando, eu tô treinando jogar jungle. Então, assim... O jungler... Ele não vê o seu oponente na sua frente como os outros laners veem. Entendeu? Então você põe aqui um boneco inimigo. Vamos supor que eu tenha aqui um inimigo. Né? O inimigo tá disputando aqui comigo pra ver quem consegue abater os minions. Ele tá trocando magia comigo. Tá trocando porrada. Você sabe que o meu inimigo tá na minha frente. É um negócio um pouco mais simples. Já o jungler vai ficar fazendo o bicho neutro. O jungler vai vir aqui. E vai ficar lutando com... Com aronguejo. E vai ficar lutando com o arauto do vale. E aí vocês vão ficar assim... Caralho, o que que tá rolando? Tipo... É um jogo PVP? É um jogo PVE? Né? O que que... O que que os caras tão... Cadê a porrada? Né? E é o jeito do jungler farmar. É um pouco diferentão, né? Fabuloso arauto do vale. Vai dar uma chifrada, ó. Aí a gente pega e bate no olhinho, nas costas dele. Maravilhoso arauto do xílio. Então... É isso a moral do jogo. Não tem muito segredo. Alguém não entendeu alguma coisa? Tá difícil? Tá foda? Tá tenso? Tá cabuloso? Tá tenso? Tá cabuloso? Tá confuso? Explica os objetivos neutros. Beleza. Na verdade, cada jungle tem alguns campos. Né? De... De bichinhos. Tem aqui essas galinhas que são chamadas de aquaminas. Que foda-se. Todo mundo chama de galinha o raptor. Que eu acho maravilhoso galinha. É... Tem o hedge. Chamado de... Rubrivia. Na verdade, em inglês, ele chama de Red Rumbleback. E ele dá um buff. Tem os golems. Que é o Krug. Os Krugs. São esses golemsinhos. Krug. Maravilhoso. E do outro lado ali... Tem outros objetivos. Legais. Tem os lobos. Lobinho. Por isso que eu falo lobinho e o Digão fica... Au! Tem os lobinhos. Trevoguari. Trevoguari. Que chama. Foda-se. Pra mim, sempre vai ser lobinho. Tá? É... Tem o sentinelo azul. Que também... Azul porã. Que também te dá um buff se você matar. E tem o Gromp. Cara, o respawn do Gromp é muito legal. Tipo, aparece um cogumelo. Como se fosse o cogumelo do Mario. Aí o sapinho pequenininho come o cogumelo e fica gigante. O mapa é completamente simétrico. Diferente de outros jogos. O mapa do Dota é ligeiramente assimétrico. O mapa do Hotz também é ligeiramente assimétrico. E os principais objetivos neutros são... O que a gente chama de dragão. Ou drag. E aqui tem o Arauto. E depois de 20 minutos, ao invés de ter o Arauto aqui. É... Tem o maravilhoso... Barão. Barão Nashor. O dragão dá um buff. É... Pro time inteiro. Tá? Posso fazer spawnar outros dragões aqui, ó. Fazer surgir um dragão das nuvens. Dragão bonitinho, ó. Fazer surgir um dragão do oceano. E aí tem o dragão ancião. Que é mais no final do jogo. Ele dá um buff diferente. Legalzinho, né? Dragão infernal. Cada dragão dá um buff diferente. Um dá move speed. Outro dá dano. Outro... É, né? Dá porcentagem de regeneração de vida. Então... Quem chegar e matar esse dragão primeiro. Tem o buff pro time inteiro. E durante a partida. É extremamente importante, né? Você acumular. Esses bônus. O Arauto quando você mata. Você pode spawnar. Eu vou matar o Arauto. Deixa eu. Não sei se consigo enfiar um monte de skill aqui. Debrei. Debrei. Debrei o Arauto. Eu tô no modo treino. Então eu habilitei todas as minhas habilidades sem cooldown. Beleza. Beleza. Aí ele dropa esse olhinho. Eu pego o olho. E posso ir numa... Numa lane aqui. Bem divertido. E aí eu invoco. Com o item do Arauto. O nosso querido Arauto do baile. Que quando ele chega no range da torre. Ele dá uma ciscada. E dá uma chifrada na torre. E tira metade do life da torre. É maravilhoso. É maravilhoso. Os times tem o formato padrão tipo 2-2-2 do Odávio? Não. Eles tem o formato tipo... São cinco jogadores. Então não tem 2-2-2. Tem o formato. Um no topo. Um no meio. Dois embaixo. Um na jungle. Então é. Um. 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 Dois. Não é dois dois dois. É um. Um. Dois. Entendeu? As posições são mais ou menos fixas. Gostei dessa. Ela teleporta. Me lembra a Tracer. É uma maguinha bem chata. É uma maguinha bem chata. Maguinha horrível bem chata. E ela é... Olha só. Ela é a besta de sete caudas. Tem aqui... Ou nove caudas. Não sei. Foda-se. É tipo o Naruto. Inspirado no Naruto. Um. Dois. Três. Sete. Nove caudas. Nove caudas. É a raposa de nove caudas. Então é isso aí. Fala da loja e itens. Loja e itens. Vamos lá. Mas até agora tá suave? Até agora vocês entenderam? Quem não sabia? Entendeu? Vai lá, Pedro. Então eu coloquei um pouco de dinheiro aqui. Aí depois quando você tem dinheiro... E aí você consegue dinheiro. Já falei como, né? Fazendo os objetivos... É... Dar jungle. Fazendo os objetivos neutros. Matando torre. Matando campeões. Matando minions. E aí você pega na lojinha aqui. Você pega os itens. E você escolhe. Né? O que a gente chama de build. Você escolhe itens. Que te deixam... É... Poderoso. Tá? De forma que você possa vencer os seus oponentes. Mais facilmente. Então... Eu tenho aqui... É... Agora a minha ri tá com... Tá com vários itens. Eu posso usar essa pistolinha Hextech aqui, ó. É claro que eu não posso usar toda hora. Tem um cooldown. Mas eu zerei isso no tempo de recarga. Isso aqui é o que? Sombras gêmeas. Ah, tá. Ela lança as sombras. E aí, com os itens... E aí, com os itens... O meu poder de ataque, o meu poder de habilidade fica enorme. Então eu consigo com mais facilidade... Dar dano. Né? Dar porrada. Dar treta. Participar da treta. Vocês veem ali que o dano nas torres é bem grosso. Basicamente é isso. Tô entendendo finalmente. Tá de boas. Meu problema é... Quais itens pra cada char. Isso aí você pega com o tempo. Isso aí você pega com o tempo. Você tem esses recomendados aqui. Né? Eu uso o Blitz. Que é aquele aplicativo... Esse aqui, ó. E o Blitz ele carrega pra mim algumas listas de itens. Tem algum combo de itens? Tem. Tem itens que... Por exemplo. Eu sou uma maga. Logo eu faço itens que... Me dão poder de habilidade. Um lance que se chama poder de habilidade. Olha só com itens aqui como é que eu faço o sentinela tranquilamente. Tranquilamente. Tá vendo? Tem itens que não só são melhores pro seu personagem. Mas eles comboam entre si. E eles comboam com algumas habilidades. Saca? Então, por exemplo. O Jax. Que era o personagem que eu tava usando pra fazer jungle. Que é um porradeiro. Esse doidão aqui. Um Bruiserzinho. A passiva dele. Investido em placável. Ataques básicos consecutivos do Jax. Continualmente aumentam sua velocidade de ataque. Então, quanto mais você bate, mais rápido você bate. E olha a interação dele com item como o Ginzo, por exemplo. Aqui, ó. Lâmina de fúria de Ginzo. Ali é muita coisa. São muitas habilidades, né? Recebe penetração de armadura. Recebe penetração mágica. Mimimi e pvp. Mas olha o passivo único ali. Ataques básicos concedem mais 8% de velocidade de ataque por 5 segundos. E acumule-se até 6 vezes. Com o máximo de acúmulos, recebe fúria de Ginzo. Então, assim. E... Você já... Com o Jax, você... A cada porrada, você já recebe velocidade de ataque. Com o Ginzo, a cada porrada, você recebe velocidade de ataque. Da passiva e do item. Né? Então, você ataca muito rápido. Muito rápido. Entendeu? É um combo. Ou seja, Ginzo no Jax é bom. Tá ligado? É... O Darius, por exemplo, é um personagem extremamente tanque. Você não vai precisar de fazer item pra ele de dano. Porque ele já dá dano nas habilidades dele. Aí, geralmente, você builda item que dá armadura. Item que dá resistência mágica. Então, é um pombinho bom pra ele. Tá ligado? Se você fizer dano, vai dar errado? Não significa que vai dar errado. Mas... É... Não é ótimo. Tá ligado? Porque o interessante dele é ficar vivo na briga. Então, tem essas coisas. Aí, tem muita discussão em volta de item. Tá ligado? Em volta de build. Tipo, não. Mas, pra esse herói... É... Eu começo com tal item. Termino com tal item. É melhor. É pior. Isso, assim, assim. PPP. E eu acho interessante isso. Porque tem muita coisa pra aprender. A curva de aprendizado... De mobas, né? Se você pensar bem. São mais de 120 personagens. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu... Tipo, tô jogando todo dia. E ainda tem os personagens que eu não sei o que fazem direito. Né? Não, simplesmente não sei o que fazem direito. Né? Nunca tive contato com o Orne, por exemplo. E dali muito pouco. O Lulu não faço ideia do que faz. É um suporte. Tem também ordem de parabilidade? Sim. Assim. Você upa na ordem que você quiser, na verdade. Só que tem uma ordem, geralmente... É... Ótima. Entendeu? É... Uma ordem que te facilita. Por exemplo. O Nasus. O Nasus é um tanque. É um cara porradeiro demais. É... A passiva dele é da Life Elite. Ele tem roubo de vida passivo. E é muito. E ataque de sifão. Cara, esse Q. Ele acumula energia no machado dele. Dá uma alenhada. Muito. Com muito dano aqui. Se o alvo for abatido. Próximo ataque de sifão. Tem um dano aumentado. Então, assim. Você fica na lane. E você usa o Q pra bater minions. Tipo assim. Ele aumenta em 4 a próxima porrada. Então, ele tem o Q. Dá uma porrada. Mata o minion. O próximo Q vai dar mais 4 de dano. E aí você acumula durante o jogo 100, 200 stacks. 300 stacks. Esqueci de falar que a jungle leva toda a culpa do tigre. Tem isso. Né? É... Então... Você... Quer falar mesmo? Esqueci. Vocês perguntaram. Ah, sim. Ordem de opoabilidade. Ordem de opoabilidade. Então, é a skill principal dele. Você claramente quer colocar mais pontos aqui. Antes das outras habilidades. Né? Porque é o seu pão com manteiga. É o que vai dar dano. Aqui ele tem um slow. Deixa o personagem lentinho. E aqui você tem um dano em área que tira armadura da galera. Tira armadura é legal? É. Mas um ponto é suficiente. Slow é legal? É. Mas um ponto é suficiente. O que é legal? É. Soca ponto. E sempre... Geralmente a sua habilidade ult. Ela é... Ela é... Insana. Né? Ela é insana. Basicamente é isso. É, nerdinhos tetudos. Chegamos a mais um final de vídeo. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você é um dos fortes. E para o Ogro te reconhecer, você deve deixar nos comentários. Foi ótimo. A gente se vê. Deixa o seu like e compartilha. Valeuzão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí